O meu primeiro comentário é que estou muito feliz com a notícia porque conheci pessoalmente, conheço pessoalmente e sou amiga do professor Michael Kramer, trabalhei com ele e acho que é um prémio que é completamente merecido. Ele é um investigador que desde muito cedo, praticamente desde o doutoramento, começou a ser reconhecido pela criatividade, pela inovação, por ser uma pessoa que estudava temas que fugiam um bocadinho às vezes ao normal. Neste caso concreto, o prémio Nobel foi atribuído por causa da utilização de métodos experimentais na economia do desenvolvimento. A ideia, no fundo, em desenvolvimento muitas vezes há programas de apoio para ajudar a sair-se de situações de pobreza e para ajudar os países em via de desenvolvimento a de facto desenvolverem-se. Mas muitas vezes esses programas de apoio, a forma como eram feitos, não tinham os impactos que se esperavam, não é? Porque na prática as pessoas não reagiam da forma que se esperavam e não tomavam as ações necessárias para que de facto houvesse a correção dessas situações de pobreza. O que se fez com esta abordagem de economia experimental, no fundo, é fazer experiências em que temos grupos de controle e temos grupos em que são dados determinados incentivos ou aplicadas determinadas políticas e vemos como é que os dois grupos reajam, não é? E dessa forma conseguimos saber até que ponto é que aqueles incentivos funcionam ou não funcionam, se têm um impacto desejado a nível económico. E isso com certeza faz com que, quando depois as políticas são aplicadas, já se tem ideia se elas vão ser eficazes ou não vão ser eficazes. Em vez de estarmos a gastar dinheiro, às vezes não têm um efeito desejado. Portanto, é essa a grande revolução destes economistas. A economia experimental é uma coisa que, enfim, terá sido nos últimos 30 anos que tem crescido, aqui o truque foi aplicá-la nesta área, em particular, da economia do desenvolvimento. O que eles tiveram de inovador foi, de facto, a aplicação da economia experimental na área do desenvolvimento. E que características é que se comunicaria com o professor? Na qual é que é que conhecemos como professora que é essa? O que é que se comunicaria sobre o professor? Eu já replico que ele começou por ser um investigador muito original e muito criativo desde o início. E isso foi logo reconhecido. Ele fez o doutoramento e logo no doutoramento fez um trabalho, deu uma nova teoria de desenvolvimento, que se chama Orange Theory. E esse trabalho do doutoramento teve logo um prémio numa revista que é a Review of Economic Studies, que é uma das quatro melhores revistas, quatro, cinco melhores revistas na área científica, na área da economia. Portanto, isso revelou logo que estávamos na presença de uma pessoa brilhante. Mas, também ainda muito novo, muito pouco tempo depois de ter acabado o doutoramento, em 1997, ele fez o doutoramento em 1992, ele ganhou um prémio que se chama o Mark Carter Fellowship, que é dado por uma fundação americana. E este prémio é dado a jovens investigadores que revelam um espírito de criatividade e de originalidade muito acima do normal. E, de facto, é tanto assim que este prémio é conhecido como a Bolsa dos Génios, ou o Prémio dos Génios. Portanto, isto revela tudo sobre o Michael Kramer. Ele, muito cedo, foi conhecido como sendo um gênio. Depois, é uma pessoa que trabalha tópicos, muitas vezes, pouco usuais. Por exemplo, eu disse que fui assistente de investigação dele e trabalhei num projeto que estava relacionado com a evolução da SIDA, e da prevalência da SIDA. E era um trabalho muito interessante, simulação, em que se levava em conta o comportamento das pessoas, e, obviamente, neste caso, o comportamento sexual, o número de parçais. Isto é um tópico pouco convencional, e que nós não pensaríamos, por exemplo, que o economista se dedicasse a este tipo de assuntos. Mas ele fazia este tipo de trabalhos. Portanto, era uma pessoa algo pouco convencional da forma como trata a economia. E liga-me muito questões de saúde, educação, qual é o impacto da educação no desenvolvimento, qual é o impacto da saúde no desenvolvimento. Questões, por exemplo, relacionadas com a agricultura, com a água, relações com o desenvolvimento. Portanto, ele faz este tipo de pontos muito bem. Mesmo na questão da saúde, trabalhou em programas muito relacionados com a vacinação, e o impacto que se pode ter na educação e na saúde, na diminuição do absentismo. Pronto, questões de incentivos, como é que se pode levar a que haja incentivos para serem desenvolvidas vacinas para combater doenças que, por vezes, são esquecidas. É este tipo de trabalhos que ele faz. Eu, para além da genialidade e da criatividade, gostava também de reforçar aqui a questão de que ele faz trabalhos que, de facto, são relevantes. quer dizer, não é só a teoria, entre aspas, são trabalhos que podem ter um impacto na vida das pessoas, na sociedade. E, neste caso, no desenvolvimento de países e melhorar a vida das pessoas. Portanto, é um trabalho de uma relevância enorme nesse sentido. Portanto, a originalidade, a criatividade, a relevância. Para além disso, talvez, também de dizer que ela era uma pessoa que ia mesmo ao terreno. No sentido que, quando era bastante novo, ainda antes do doutoramento, passou inclusivamente tempo, em países como a Quénia, a dar aulas. Portanto, não é mesmo só uma coisa utópica de querer ajudar. Não. Ele vai ao ponto de ir a esses países e tentar ajudar ele próprio daquilo que consegue. Portanto, esta coisa de ele ir para a Quénia é nos anos 80. Portanto, ela era ainda muito nova, ainda não tinha acabado o doutoramento, nem nada se parecesse. E, já depois, isto já era mais recente, bastante depois, criou uma associação, uma organização não lucrativa, que se chamava World Teach. Que a ideia era, exatamente, arranjar professores voluntários para irem para países sem desenvolvimento ajudar e dar aulas. Porque, de facto, eu acreditava, eu também acredito, mas eu acredito que a educação é um dos principais motores do desenvolvimento. Portanto, e nesse sentido, não é só conversa, há o mesmo, não é? Criar esta organização sem fins lucrativos para levar professores a irem para estes países. Portanto, isto é uma organização grande, colocar normalmente nestes países 300 voluntários a dar aulas. Portanto, desde 2010, é também diretor de uma agência que é Development Innovation Ventures, da USAID. Portanto, também para ajudar programas de inovação, basicamente. Portanto, tudo isto mostra que ele está muito ligado à parte de prática, de fazer mesmo, não é só teoria, não é só os modelos, é mesmo de fazer. Isto é muito ligado à criação do mercado, como já falei, para estimular o desenvolvimento de vacinas. Por vezes há doenças, estamos a falar de doenças que, por vezes, não são as doenças que os países mais desenvolvidos estão preocupados, não é? Que são um bocado esquecidas e eu penso aqui em formas de incentivar o desenvolvimento de vacinas dessas doenças que tendem a ser mais esquecidas. Tudo isto são exemplos de coisas em que, na prática mesmo, fazer a diferença. Portanto, há a criatividade, a inovação, há a investigação, propriamente dita, ter sempre a preocupação de serem assuntos que são relevantes e que podem... O resultado daqueles estudos pode influenciar, depois, as decisões que se tomam a nível de políticas económicas e, depois, está a ações concretas dele próprio envolvido em questões do desenvolvimento. Portanto, todos estes exemplos que eu dei, é ele mesmo, ele ir a dar aulas, ele a estar a gerir esta organização não lucrativa e a levar estes voluntários a ensinarem o desenvolvimento, portanto, este programa das vacinas, portanto, são tudo casos em que, claramente, ele é um fazedor, não é só um investigador, é um fazedor, faz também coisas. A última coisa, é uma coisa mais pessoal, quer dizer, que resulta da minha experiência pessoal, porque eu acho que começou a ser uma pessoa que percebeu que estava a ser já reconhecida. Portanto, quando eu o conheci no MIT, eles já, de certa forma, eram uma pessoa famosa, pronto, no sentido que já tinham tido prémios, já tinham sido reconhecido pelo seu trabalho. Mas, nessa altura, e agora encontrei-me com ele nesta Conferência do Porto de Jurídica no MIT, ele continua a ser igual, era uma pessoa super acessível, simpática, generosa, pronto, nada, não... Aliás, eu, naquela altura, quando eu o conheci primeiro, que era aluna que estava ainda a fazer o meu doutoramento, sabia em relação a estes aspectos, não é? Eu, na altura, não estava consciente de que ele tinha ganho estes prémios, nem nada desse género, e, na verdade, nunca o senti, porque ele, na forma como se relacionava, não fazia-se sentir que era uma pessoa especial, e que nós, pronto, estávamos ainda só a aprender, nada disso, era um relacionamento do que atua, entre aspas, não é? Muito, muito terra-a-terra, muito simpático. Aliás, até tenho uma história engraçada. Eu trabalhei, enquanto estive lá no MIT, no meu último ano, trabalhei com ele enquanto assistente de investigação, e trabalhei em modelos de simulação que simulavam a emoção da doença da SIDA, levando em conta o comportamento sexual na população, portanto, era um modelo de simulação. Eu trabalhei num modelo de simulação no sentido de que tive de programar um modelo e depois fazia simulações, em que íamos variando parâmetros e íamos vendo o que acontecia. E estas simulações eram bastante demoradas, porque o modelo era complexo, pronto. Na altura, a velocidade do processamento dos computadores não era comparável à anterior. Eu comecei a trabalhar com uns computadores que eram uns 486, uma coisa assim, 10 anos, 2 pêntios. Portanto, cada simulação demorava cerca de uma hora. Como nós queríamos fazer muitas simulações, eu sei que passava dias inteiros. Aliás, tinha vários computadores na minha casa a trabalhar, todos a trabalhar para fazer simulações. O que é que foi engraçado? Foi que o Michael Kramer comprou um pêntio. E deve ter sido, tipo, dos primeiros pêntios que foram produzidos. Ele, pronto, como um bom investigador que era, tinha financiamentos bons, não é? E, portanto, a sério, deve ter sido os primeiros pêntios a serem vendidos, foram para o Michael Kramer. Mas, como eu estava a trabalhar naqueles modelos de simulação e eu tinha consciência que aquilo demorava tanto tempo, o pêntio não ficou no gabinete dele, foi diretamente para a minha casa. Portanto, eu levei o pêntio para casa, ainda os caixotes todos sem serem avertes nem nada, comecei a trabalhar com o pêntio. Então, aquilo foi, por acaso, uma coisa espetacular que mostra a evolução da tecnologia. Porque uma coisa que eu demorava uma hora a fazer, cerca de uma hora a fazer, o pêntio passei a conseguir a fazer em cinco minutos. Cada simulação passou a demorar cinco minutos. Depois, exatamente o mesmo programa, porque a única coisa que eu fiz foi, ok, copiar lá o programa para o pêntio, passar a correr o programa no pêntio, e o programa que me demorava a correr uma hora e tal no computador anterior no pêntio de nove de cinco minutos. De maneira que eu consegui, uma coisa que eu pensava que ainda me ia demorar vários meses para conseguir acabar lá as simulações todas, porque eu precisava de fazer essas simulações. e depois consegui fazer aquilo num período muito mais curto de tempo. Mas eu acho que isto revela o que é que o Michael Kramer é como pessoa. Eu acho que uma coisa daquelas que era tipo um brinquedo, de deixar-me logo ir para a minha casa, não é? Era assim que ele era. Portanto, uma confiança total e uma pessoa super, super, super generosa, que aliás também se vê nas outras coisas que eu disse antes, não é? Porque o ir para um país, dar aulas, isso revela uma total disponibilidade e universidade. Portanto, isso para mim também é uma característica muito importante do Michael Kramer. Portanto, eu estava a querer contar para vocês. Portanto, eu tive que ter cá na conferência do Código de Física e Economia de Jornal, que é que organizámos, que o CEFAJ organizou em julho, acho que no início de julho. E na altura, de facto, pediram-me para eu fazer a apresentação do Michael Kramer, e eu disse, vou, quero fazer uma apresentação que seja diferente, que diga qualquer coisa diferente do que se fosse qualquer pessoa, que pudesse ir à internet e ver as coisas sobre o Michael Kramer. E, de facto, houve estas quatro coisas que eu quis distinguir. Criatividade e originalidade. Relevância. Não é só fazer a investigação por fazer a investigação. É a investigação que importa. É a investigação que pode ter um impacto na sociedade. A questão de ser uma pessoa que não faz só a investigação, mas que vai ao terreno. Faz mesmo coisas na prática. E isso começou muito cedo, ainda muito antes, de ser sequer investigador, não é? Com aquela questão de ter ido ao Kenya, dar aulas. E depois, a pessoa que é. Pessoa que é, simpática, acessível, simples. Nada, nada vaidosa de ser brilhante que é, não é? Perceber o tal prémio do gênio. De maneira que eu estou mesmo muito satisfeita de ele ter ganho o prémio na rola. Acho que merece completamente. Fico super feliz. E merece completamente porque, de facto, cada vez mais. Eu vou dizer uma coisa. Na economia e nos prémios nobres da economia teremos certamente muitos em que eram ótimos teóricos, não é? E contribuiu imenso para dizer o momento da teoria. Mas em que nem sempre, por exemplo, a preocupação com será que isto é roubante para a sociedade? Será que isto faz mudar alguma coisa? Nem sempre essa preocupação estava lá, não é? E, portanto, nesse sentido, este prémio a Cristiano foi atribuído a um prémio… colhe up esse aspecto do impacto muito prático que esta investigação teve, não é? E, se calhar, vocês agora vão falar com o professor Miguel, com as vossas pessoas, e ele, se calhar, até vos queria dar de números. A verdade é que tem havido, muitas vezes, programas de apoio a PSDBF, em um momento em que o dinheiro foi, pura e simplesmente, muito desperdiçado. No sentido que foi aplicado em programas que depois foram completamente ineficazes. Portanto, esta ideia de primeiro vermos o que é que resulta e o que é que não resulta, e depois, então, avançar de forma mais generalizada com determinadas políticas, aquelas que se vê que resultam, pode fazer toda a diferença, porque é o mesmo dinheiro, mas o resultado vai ser completamente diferente, não é? Estarmos a gastar milhões para depois também, sei lá, ir alimentar dirigentes corruptos desses países não é propriamente o que nós queremos, não é? Se o objetivo é o alívio da pobreza, e é mesmo o desenvolvimento, temos de ter a certeza que os problemas que são implementados são eficazes. E é por isso que eu acho que foi muito bem atribuído, foi um prémio muito bem atribuído. Eu não conheço tão bem os outros dois... ...valorviados com o prémio Novo, não os conheço tão bem, mas sei que receberam o prémio pelas mesmas razões, plantar-se com um prémio super bem atribuído. É muito bem. ... ... ... ...